Aí pessoal, contato com a natureza, olha lá que legal, maravilha, aqui é o espaço do índio agora, está ocorrendo alguma coisa lá na Oca, vamos lá ver, olha aí, artesanato, olha aqui que legal, show de bola, estão ouvindo a dança? A Oca, vem cá amiguinhos, olha lá, 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 Olha lá o índio, vamos ver o índio É um estande de tiro do índio aqui, estande de tiro do índio Olha lá, o índio vai atirar, o índio vai atirar Olha lá, no meio, no meio, só no fincou Vamos lá ver, vem Amara Olha aqui, olha aqui para a gente encerrar o vídeo Pessoal, é nota 10, pode vir, pode vir Vamos lá, vamos lá